Neste vídeo, um dos passageiros registra um cadeirante caindo na rua após o elevador do ônibus falhar e descer de uma só vez. O motorista não tem culpa não, mas está uma vergonha que eles estão fazendo com a gente. Você que me desculpa, você que me perdou. Não é por minha culpa. O flagrante foi feito no ônibus que faz a linha Unifor Cidade Nova na terça-feira passada. O seu Antônio disse que estava preocupado ainda na hora do embarque. Ele já estava demonstrando problemas no elevador, até eu comentei com o motorista, aí consegui entrar. Na hora de descer, eu ainda falei para ele que o elevador podia dar algum problema. E infelizmente o motorista, coitado, ele não teve culpa. Por causa da queda, o controle da cadeira estragou. Eu agora fiquei numa situação difícil devido ao problema causado por falta de manutenção nos ônibus de comida. Além disso, os usuários reclamam das condições das poltronas. Muitas estão quebradas. Em alguns veículos, o sinal de parada está assim. Ainda segundo os usuários do transporte coletivo, problemas mecânicos são frequentes. Essa lotação, ela quebra de 2 em 2 segundos. Não tem mais aonde quebrar. A gente paga caro e não tem nada. Todo mundo atrasado por serviço e não tem o que fazer.